Orion Teixeira, análise política com Orion Teixeira. Ei, Orion, bom dia pra você. Hoje por telefone, Orion Teixeira. Tava sem internet, Orion. Bom dia, Maria Fernanda Cinelli, Luciana, o vice-spectador da Bande News. Um prazer voltar a falar com vocês. Sempre gostei. É verdade, estou sem energia elétrica, até há pouco sem internet também, mas não foi por conta da guerra nas estrelas, ou da guerra de estrelas entre o Todo-Poderoso. Elon Musk acha que pode tudo fazer o que quer, porque é bilionário, comanda uma rede de comunicação que tudo permite, que transforma a liberdade de expressão em liberdade de agressão às pessoas, às instituições, liberdade de descumprir leis. Enfim, o meu problema aqui em Trânsito é um problema da SEMIG, que decidiu fazer manutenção na minha rua, mas não teve a delicadeza ou o necessário comunicado aos usuários. Não é só a questão de respeito ao consumidor pagante, não. É mais grave, é questão até de segurança, porque uma pessoa ficou presa no levador, por exemplo. Imagina se a pessoa tem algum problema de saúde, se é idosa, criança. Enfim, fica aí um alerta também, até para aperfeiçoar esse modo operante aí, dessas manutenções sem avisos prévios. Certíssimo, recado dado. Orion, vamos falar agora de RRF. O Zema, nesta semana, ali na canetada, fez um decreto colocando um teto de gastos. Por que ele fez isso? O que isso representa para as contas públicas, para os servidores? E teve um bafafá também com a oposição. Conta tudo, Orion. Olha, Maria Fernanda, a medida gerou a perplexidade, o espanto geral no Estado com essa decisão. Tem o aval da Assembleia Legislativa, esse é o principal problema. O governo, então, estadual fez esse acordo na quarta-feira com o governo federal para adesão de Minas ao regime de reparação fiscal. Um programa que, até então, todas já consideravam algo superado, ultrapassado, porque tinha uma reprovação geral e pelos defeitos danosos que provocam. Além disso, sem o mesmo aval do Legislativo de Minas, o Zema, então, baixou esse decreto chamado de teto de gastos, que impõe austeridade nos gastos, limitando as despesas do Estado pelo período que durará essa adesão ao regime de recuperação fiscal. Com isso aí, ficam congelados os salários dos servidores, as promoções na carreira, suspensos os concursos públicos. E a medida também afeta os poderes legislativos, o judiciário, outros órgãos do Estado, mas nenhum deles até agora se manifestou. Teve esse, como você disse, esse bafão aí com a oposição, que reagiu indignada, fez protestos nas redes sociais, por considerar a medida um atropelamento à Assembleia Legislativa, que, por essa razão, seria inconstitucional. Por isso, no mesmo dia, nove deputados e deputadas apresentaram, protocolaram um projeto de resolução para sustar os efeitos desse decreto governador. Na avaliação deles, a medida teria que ser aplicada por meio de um projeto de lei complementar, e não por um decreto. Aliás, como estava na pauta, na própria corte da feira, estava na pauta da Assembleia, a votação do projeto de lei complementar. Mas Zema, com medo de ser derrotado, preferiu, então, baixar esse decreto. E também, de forma unânime, Maria Fernanda, entidades fiscais de Minas, que reúne especialistas na área fiscal, públicas, condenaram as medidas de Zema sem o aval democrático do Legislativo. Eles estão convencidos de se dar inconstitucionalidade dessa medida e ficaram alarmados também com essa natureza antidemocrática de Zema ao baixar o decreto, como se sozinho estivesse governando Minas Gerais. Então, num consenso, eles repudiam os atos de Zema e manifestam apoio à reação da Assembleia Legislativa para essa situação e conter esse ato de Zema. Então, segundo o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas, Matias Baquir, o Zema despreza o Parlamento de Minas e governa sozinho. E que, na verdade, essa situação se repete porque, há poucos anos atrás, o próprio governo fez um acordo sem estudar muita situação, que foi a situação da Lei Candi, em que, em 2020, foi feito um acordo para a reposição de mais de R$ 100 bilhões, que doou apenas R$ 8 bilhões. Isso não foi, segundo ele, um conhecimento, uma gestão financeira de competência e de eficiência do governo. Então, o que está fazendo, Matias Baquir, que está assinando um acordo sem saber o que deve e nem o que tem de crédito, defendendo aí uma auditoria dessa dívida. Na mesma linha, a presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a FEM, Sara Félix, ela também criticou essa decisão, chamou de autocrática por ignorar a manifestação do poder legislativo. Muito bem. Agora, como vem reagindo a oposição, hein, Orion? É, esse conjunto da ordem que eu te disse aí, né, fizeram um protocolar esse projeto de resolução, estão aguardando agora a tramitação dele. Já foi protocolado na Assembleia, resta agora a presidência da Assembleia dar encaminhamento às comissões e depois de votação em plenário. Mas isso deve ficar para a semana que vem. Orion, hoje começou, né, no rádio, na TV, as propagandas eleitorais. O que isso representa para as candidaturas e o que pode mudar, Orion? Olha, Maria Fernanda, o que representa é tudo o que pode representar, é a salvação para as candidaturas que não estão conseguindo decolar, por exemplo. Então, hoje a campanha vai para dentro da casa dos eleitores, foi para dentro da casa já dos eleitores e das eleitores, por meio da TV e do rádio. Então, o horário gratuito eleitoral, são dois blocos diários aí de 20 minutos e dezenas de inserções de 30 segundos que entram no meio da programação. Então, não tem como não ver, não tem como não ouvir. Então, dessa forma, os candidatos e candidatas esperam alterar o quadro eleitoral. Primeiro, despertando, acordando o interesse do eleitor para essa disputa. Nos primeiros programas, o que vimos aí são os candidatos se apresentando, mostrando suas propostas, seus trunfos. Um mostra lá que tem apoio de Bolsonaro, outro tem apoio de Lula, outro tem apoio de Calil, enfim, de Zema. Então, serão 35 dias aí de propaganda na TV e no rádio, antes da votação no dia 6 de outubro. Então, estamos aí agora numa contagem regressiva. É isso, Orion. Então, começaram hoje essas campanhas na TV, no rádio, e fica aí o alerta até para o ouvinte e também para o telespectador. É uma boa oportunidade também, né? Para conhecer um pouquinho mais das propostas. Muito obrigada, Orion. A gente se fala na semana que vem. Bom fim de semana para você. Para você também. Quem quiser saber mais, pode consultar o meu blog, www.blog.orion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Passamos.